Bom dia, senhores! Nós vamos aqui dar continuidade ao vídeo da disciplina de matemática para administradores, falando da terceira unidade, que vai englobar a parte de limite de função de uma variável, continuidade, derivadas, interpretação geométrica e física da derivada de uma função, da derivada de uma função de uma variável e derivabilidade e continuidade com seus principais resultados e teoremas. A priori, vamos definir a ideia de ponto de acumulação. Essa ideia de ponto de acumulação vai servir para fazermos aproximação, por exemplo, a gente está no conjunto dos números reais, que é a reta real, o eixo real, e esse eixo real, todo mundo sabe que ele é cheio de pontos. E como que a gente consegue medir a proximidade desses pontos? Através do módulo da diferença. Só que, para a gente poder chegar nessa definição mais precisamente, se precisa da ideia de ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Seja um subconjunto do conjunto dos números reais, dizemos que o número real A, A, é um ponto de acumulação por conjunto A grande, quando todo intervalo aberto, cujo centro é esse número real A, contiver pelo menos um ponto do conjunto A que não seja esse A. Ou seja, isso significa que eu sempre vou poder aproximar esse número A por outros pontos, diferente de A e que estejam no conjunto A, no subconjunto da reta. Então, quando isso acontecer, eu digo que esse número real A, minúsculo, aí, é um ponto de acumulação para o conjunto A, o subconjunto A da reta. Essa ideia é necessária por quê? Porque ela vai ser preciso para se definir a ideia de limite de uma função, de uma variável. Sendo esse A um ponto de acumulação, eu vou poder me aproximar dele, sempre. Por quê? Porque, como ele é ponto de acumulação, sempre vão existir pontos do conjunto A, do subconjunto do subconjunto dos números reais, que vão estar tão perto desse Azinho quanto eu queira. E essa ideia de ponto de acumulação, como eu já falei, vai servir para a gente definir limite, para falar em aproximação de números reais. Como é que eu me aproximo do número real? Definição. Limite de função. Dizemos que o limite da função real F de X, quando X tende ao ponto de acumulação A, ou seja, quando X tende ao ponto de acumulação, significa dizer que quando X se aproxima dele. Esse ponto de acumulação A é um ponto de acumulação do domínio da função F. Dizemos que esse limite é L, e denotaremos isso por linha F de X, quando X tende a A igual a L, quando o quê? Quando para todo Y maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de X menos A menor que delta implique, aquela setinha ali significa que implique o módulo de F de X menos L menor que Y. O que significa isso? Essa linguagem matemática aqui, um pouco, essa simbologia matemática toda, significa que quando o X se aproxima de A, ou seja, módulo de X menos A menor que delta, a imagem desse X, ou seja, o F de X vai se aproximar do L, ou seja, o módulo de F de X menos L vai ser menor que um número bem pequeno. E dizer que o módulo de F de X menos L é menor que esse Y, um número bem pequeno, é dizer que F de X está bem próximo de L. Moral da história, X se aproximando de A, ou seja, o módulo de X menos A menor que delta, vai fazer com que o F de X se aproxime do L. O módulo de F de X menos L seja menor que o Y. Ok? Então, para entender a ideia de limite de uma função, você tem que ter bem certo na sua cabeça a ideia de aproximação mesmo. X perto do A vai fazer com que o F de X, a imagem desse X, fique perto do L. Esse negócio de módulo de X menos A, essa é a linguagem matemática do que a gente está falando. Teorema da unicidade do limite. O primeiro teorema importante que se tem quando já se tem definida a ideia de limite de uma função. Seja F, uma função que sai do subconjunto A, da reta indo para a reta, cuja do número reais, uma função e há um ponto de acumulação para A, para o domínio da F. Então, o limite de F de X, quando X tender para esse ponto de acumulação A, se existir, é único. Ou seja, uma função não pode ter dois limites. O limite quando existe é único. Ou seja, quando X tende A, F de X ou vai para o infinito ou vai para um único ponto. Esse é o chamado, o enunciado teorema da unicidade de limites. A gente está omitindo a demonstração dele aqui, mas ela também não é complicada não. Eu só não pus porque não interessa essencialmente para um estudo inicial de cálculo. Teorema do confronto. Esse aqui é um teorema clássico sobre cálculo diferencial integral, quando se começa a falar logo de limite. Ele é muito clássico. Esse teorema do confronto também é chamado de teorema do sanduíche. Sejam F, G e H, três funções, que saem do subconjunto A, do conjunto do número reais, indo para o conjunto do número reais, e há um ponto de acumulação para o domínio dessas três funções. Aquela mesma definição que eu fiz anteriormente, de ponto de acumulação. Agora, a hipótese do teorema. Se eu tenho as três funções presas naquela desigualdade dupla, ou seja, F menor ou igual que G, menor ou igual que H, ou seja, ou melhor, F de X menor ou igual que G de X menor ou igual que H de X, para todo X no domínio, na realidade a gente já subentende isso. E o limite da F de X é igual ao limite da H de X, quando X tende A, que é L, ou seja, o limite das funções que estão na ponta das duas desigualdades for L, então o limite da função do meio, G, também vai ser L. Então o limite da G de X, quando X tende A, também é L. Ou seja, o que diz o teorema do confronto? Se você tiver três funções presas em uma desigualdade dupla, como a gente tem ali a F, a G e a H, se as funções da ponta, a F e a H, tenderem para L, então a função do meio vai ficar imprensada e tem que tender para L também. Esse é um clássico teorema do cálculo diferencial integral, chamado de teorema do confronto, ou teorema de sanduíche. Ele resolve muitas questões sobre limites, serve para calcular, você usa ele para calcular alguns limites de funções, principalmente funções trigonométricas. E é um teorema clássico também. Definição, vamos definir agora o que é um limite infinito, como já falei, uma função pode ter o seu limite infinito, ela pode ir para o infinito, quando o X se aproxima de um número, a imagem dela pode ir para o infinito, ou seja, crescer abruptamente. Seja a F, uma função que sai do subconjunto A da reta e indo para a reta, uma função, e há um ponto de acumulação para A, para o domínio da F. Dizemos que F de X tende ao infinito, quando o X tender para A, e a gente escreve isso desse jeito ali, lim F de X, quando o X tende a A, é infinito. Quando o quê? Para todo M maior que zero, existiu um delta, aquela letrinha ali, existiu um delta maior que zero, são símbolos matemáticos, são conectivos lógicos matemáticos. Quando para todo M maior que zero existiu um delta maior que zero, tal que o módulo de X menos A menor que delta, implica que o módulo de F de X é maior que M. Falando no português mais claro, o que significa dizer isso? Quando o X se aproxima de A, o F de X é maior que qualquer número que a gente pensa. Pensa num número bem grande, um milhão, por exemplo. Se o X ficar suficientemente próximo de A, o F de X vai ficar maior que esse um milhão. Significa dizer que o F de X vai para o infinito quando o X se aproxima de A. E essa escrita aí é a escrita matemática disso que eu falei. X se aproximando de A, ou seja, o módulo de X menos A menor que delta, implica com que o F de X exploda para o infinito, a gente diz isso. Ou seja, o módulo de F de X é maior que um M, qualquer que a gente possa pensar. Esse negócio de explodir é um linguagem que o pessoal da matemática usa quando uma função tende para o infinito. É só um nome. Obrigado. Obrigado.